É a empresa do Paraná se Lula vencer a demissão, é isso? É isso, é a Concrevale. Do setor de construção, ameaçou demitir 30% dos funcionários caso o ex-presidente Lula saia vitorioso no segundo turno. A companhia divulgou um documento interno nessa semana. Fazendo esse anúncio, procurada pelo jornal Folha de São Paulo, a empresa disse que alguns dos parceiros comerciais teriam rompido contratos após o resultado do primeiro turno. Afirmou ainda que não houve intenção nenhuma, Reinaldo, de intimidar os funcionários nem de forçá-los a votar em determinado candidato. O Ministério Público do Trabalho no Paraná abriu um inquérito civil para apurar esse caso. Por que é que alguém romperia um contrato com o resultado do primeiro turno? Olha aqui, nós vamos ver daqui a pouco a mais economistas ligados à economia de mercado apoiando o Lula do que o Bolsonaro. Será que é porque ele vai fazer alguma maluquice caso vença? De novo, isso é preconceito e loucura. Preconceito e loucura. A esmagadora maioria dos empresários fanaticamente anti-lulistas tiveram excelente desempenho as suas empresas tiveram excelente desempenho durante o governo Lula. Ah, está demonizando quem é voto. Não, não estou demonizando, não. Ganha eleição legitimamente, caramba. Ganha eleição dentro das regras do jogo? Isso é fraude. Intimidação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.